O mundo dos games é enorme, e todo dia sai uma bomba, uma novidade, ou aquele anúncio delícia da sua série favorita de jogos. E pra ficar ligado em todas essas notícias, você pode contar com a Central pra te manter informado. Você já conhece o Central News, o nosso quadro de notícias e novidades do mundo gamer aqui da Central. Você também já se acostumou com os nossos vídeos diários sobre as últimas notícias e novidades do mundo dos games. E é por causa disso que estamos nos reorganizando pra trazer um conteúdo ainda melhor pra você. Seguindo o estilo do antigo Central News, nós estamos introduzindo um novo quadro na grade de vídeos do canal. Boas-vindas ao Central Point, o seu ponto central de notícias diárias do mundo dos games. O Central Point vai funcionar como o antigo Central News. Todos os dias, teremos o Central Point, trazendo um compilado resumido de todas as notícias relevantes do mundo dos games. O Central Point vai ser como um jornal, onde você sempre vai poder conferir as últimas novidades dos seus jogos prediletos. Os vídeos do Central Point serão postados de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, pra você poder colocar suas novidades em dia, beleza? E agora, você pode estar se perguntando, mas o que vai acontecer com o Central News? Bem, é o seguinte pessoal, o Central News vai continuar existindo, mas de uma forma diferente. Agora com o Central News, nós podemos a qualquer dia e a qualquer momento, postar um vídeo com a tag Central News. E neste vídeo, teremos uma única notícia relevante sendo contada pra você. Vai ser como um post de um blog ou uma postagem de Facebook, vai ser rápida, curta e informativa pra você. O Central News pode ser upado a qualquer momento, portanto não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E se no final do dia, você quiser checar um compilado com o resumo de todas as notícias do dia, é só ir pro Central Point, o seu novo quadro de notícias do mundo dos games. Pessoal, meu recado está dado, portanto não se esqueçam de checar o Central Point todo dia, ao meio-dia, aqui na Central. E de ficar de olho no Central News, que pode ir pro ar a qualquer momento, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades do canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar a notícia com os seus amigos que curtem a Central, beleza? Nós estamos no Facebook, no Twitter, nosso servidor do Discord é fantástico e estamos também introduzindo o Instagram às nossas redes sociais. Portanto, dê uma passadinha nos links que estão aqui na descrição e também dá uma passada lá na loja da Game for Fun. O pessoal lá tem preços exclusivos pra Central, então é só clicar aí no link na descrição e aproveitar os seus games favoritos, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. A gente se vê no Central Point. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho